Música Tá bom, tem Ivete, depois tem Daniela, e aí, sabe o que tem depois? Terra Samba, meu Deus do céu, isso vai pegar fogo, o asfalto vai derreter e você vai curtir tudo aqui na tela da banda, ainda bem. Vem, 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 de qualquer maneira, de qualquer maneira essa coisa acontece comigo. Só pela Ivete, pela Daniela e pela Terra Samba já valeria a...